Fala galera aqui é o Pietro Gamer e aqui nós estamos com um jogo de anime que vocês amam, pera ai eu coloquei no errado Gente, olha aqui gente, vou te mostrar, olha quantas evoluções eu tenho, eu já liberei do Sasuke, eu não liberei tanta dessa Então, aqui ó, deixa eu ver aqui, sempre vejam que tem evolução, porque tem alguns, daí vocês não sabem né gente, então, olha aqui, eu vou batalhar porque eu sei que vocês gostam Nossa, eu tenho que liberar e é o nível que você vai, pra você fazer isso Sai pra mim, sai, sai, torção para mim ganhar, nossa, eu sou louco Olha lá, car sombrio Car sombrio Vai Entendo que são meus clientes Tô feira 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 gente eu venci então já deixe seu like porque é aberto em eu vocês fala eu falei se eu olhasse vocês vão deixar um monte de like agora nós vamos para o próximo jogo que vocês amam vocês vão amar também ó esse daqui é muito 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 legal né se querem instalar está lá olha aqui gente eu já acho que é legal você tem que conseguir um monte de dinheiro para liberar um monte de coisas muito da hora né gente né eu não gostei desse jogo eu não vou trazer isso aqui no canal talvez né e gostei mais cheio aqui é recorde gente esse vídeo aqui vai ser uma meta de likes hein agora vou com o skates eu não ia eu nunca ia conseguir fazer isso ai 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 gente tem também a cadeira que você pode aqui ó o nosso goleirão foi nosso aqui ó veículos Que da hora gente Eu amei esse jogo Olha aqui gente Mano É muito legal esse jogo Aqui Nossa Que da hora Galera Pra finalizar Esse vídeo Uma coisa vem da hora Que vocês vão ver agora Cair de mercado Blá 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 Espero que vocês estejam Gostado desse vídeo Se inscreva no canal E ative o sininho Adios amigos